A noite vem chegando, sereno está caindo Um homem está chorando, seu grande amor partindo Um galo está cantando, mas é fora da hora Está adivinhando que eu estou ficando e ela vai embora Quanto silêncio esta noite é só tristeza Parece que a natureza entendeu meu sofrimento A lua cheia de pendurada no céu As estrela mais ao léu, meu amor no pensamento Quanto silêncio esta noite é só tristeza Parece que a natureza entendeu meu sofrimento A lua cheia de pendurada no céu As estrelas mais ao léu, meu amor no pensamento Um coração ingrato Vai indo estrada fora Neste momento exato Quando os meus olhos choram No céu uma estrela corre Na sua direção Você não socorre o coração Que morre de tanta paixão Amor querido, ao encontrar a madrugada Pare um pouco na estrada Medite o que vai fazer Senta, descansa bem na beira do caminho E lembre que sem carinho Quem ficou pode morrer Amor querido, ao encontrar a madrugada Pare um pouco na estrada Medite o que vai fazer Senta, descansa bem na beira do caminho E lembre que sem carinho Quem ficou pode morrer Chegou a madrugada Meus olhos estão a voire Olhando pra estrada Vendo morrer a noite Está rompendo a aurora Cai amanhã tão fria O sol raiou O sol raiou Lá fora O que direi Agora pro meu novo dia Espero a tarde Antes da noite cair Eu também irei partir Meu amor não corresponde Parto agora Com os olhos azuis d'água Coração cheio de mágoa Vou morrer Não sei aonde Espero a tarde Espero a tarde Antes da noite cair Eu também irei partir Meu amor não corresponde Parto agora Com os olhos azuis d'água Coração cheio de mágoa Vou morrer Não sei aonde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.